Hoje eu vou mostrar pra vocês, pode entrar, a minha casinha simples que eu já morei aqui há sete anos atrás, praticamente, isso, sete anos atrás, eu já morei nessa casinha e eu vou mostrar todinha ela pra vocês, ela fica aqui atrás da casa da minha sogra e eu tenho um amor muito grande por essa casinha, então, vamos lá ver quais serão os projetinhos pra cá, por que que a gente vai, por que que a gente tá aqui nessa casinha? Então, gente, essa é a casinha aqui, super fofinha e vai ficar mais fofinha depois, a gente já pintou ela há uns sete anos atrás e não foi mais pintado porque, assim, era mesmo pra depósito, né? Então, aí aqui tem uma escadinha, olha só, e aqui entrando, deixa eu ligar a luz pra vocês verem como tá bem velhinha, olha só, deixa eu, é bem pequenininha, deixa eu ligar a outra luz aqui e também tá uma bagunça, né? Não tá nada organizado, então, quando você entra aqui, tem essa porta e tem essa parte aqui que seria é... sala e cozinha junto, eu acho que tem mais ou menos uns três metros assim, é... e aqui, esse armário aqui, ele fica bem aqui assim e aqui fica uma cortininha onde a gente divide a parte do quarto, é tipo uma kitnet a ideia aqui é mostrar pra vocês que um ambiente assim, sim, todo, né, tem muita parede com cupim, não tá dando mais pra pintar mas a gente tem sim como deixar ela mais ajeitadinha, ó vou mostrar aqui, aqui atrás tem um armário que eu ainda falei pra minha sogra, deixa aqui esse armário que a gente vai conseguir utilizar e aí, aqui é... antes quando a gente tinha a nossa cozinha aqui, ficava o fogão bem aqui e aqui, ó, ainda tá o... ó, tá vendo que tá tudo cheio de gordura na parede mesmo assim, né, na pintura mas tá tudo limpo assim, no geral, porque eu joguei água no chão ontem ó, ela tá toda manchadinha mesmo, só que eu joguei água no chão, esfreguei tudinho, tá tudo limpo agora e aí aqui vai a pia e aqui tem essa proteleirinha aqui também que é da minha sogra, tá tudo pregado na parede e esse aqui é diferente, olha só que fofo esse daqui que era da minha mãe, enquanto eu morava com ela fui eu e comprei pra ela, esse... era um joguinho de cozinha das Casas Bahia e aí, no caso, foi ficando, foi ficando e sobrou essa peça aqui ainda mas aí, como ela tava com cupinho, eu nem quis levar ela pra casa, deixei por aqui e esse aqui também então, essa casinha aqui tá bem simplesinha, tá bem velha, é muito antiga, gente é de muitos anos olha só como é que tá a situação aqui, ó ó, tá vendo? então, tem muita parede que tá desse jeito e não tem como pintar, ó, ó não tem como pintar e eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de como reutilizar continuar usando essa casa ainda por muito tempo porque essa casa ainda vai muito tempo é... olha lá tá bem feia aquela parte lá também aqui, ó eu trouxe algumas coisas de casa já que eu deixei aqui e aqui tem essa proteleirinha que eu vou continuar usando só que eu não vou deixar mais o espaço dividido aqui tem um carpezinho mas o carpe tá bem velho eu vou colocar uma napa por cima tem alguns móveis aqui também que eu quero reformar fazer DIY então, a gente vai fazendo as coisas junto e aí, aqui, ó tem esse mesinha de computador não sei se eu vou ficar com ela aqui ainda ou não mas, gente, não tem como pintar as paredes realmente não tem porque elas estão com um cupim, assim comido de cupim muitas partes e, sabe, quando não tem mesmo tá só um papelzinho por cima e tal eu acho que não vai dar então eu vou ter que colocar um provavelmente um TNT alguma coisa se você tiver ideia fala aqui pra mim nos comentários e eu vou colocar esse armário aqui lá naquele canto esse armário é um armário bem antigo da minha sogra no tempo que ela casou gente, tem mais de... não sei acho que mais de... tem uns 40 e poucos anos não sei esse armário e no mais, gente é isso vocês vão acompanhar muitos videozinhos por aqui muito DIY por aqui a gente vai deixar essa casinha super fofinha né que é uma casinha que eu vou conseguir gravar alguns vídeos também pra vocês por aqui e acompanha aí, gente eu sou uma pessoa super simples não me importo, né em mostrar que, gente eu morei aqui foram só 3 meses né atrás da casa da minha sogra mas porque a gente já tinha um apartamento só que daí não tinha ficado pronto quando a gente comprou no caso não quando a gente casou e aí então a gente teve que esperar mais ou menos uns 3, 4 meses alguma coisa assim acho que foi bem pouquinho tempo só que há 7 anos atrás então essa casa tava um pouco mais inteira ainda, né e como eu gosto muito de artesanato também eu quero deixar essa casa super fofa né com carinha de casinha de boneca mesmo mesmo assim com artesanato com galinhas com coisas com suporte para porta como é que é um um porta a porta ai não, peraí não vai acreditar que fugiu o nome da minha cabeça? é um negócio aqui pra porta não coloca aí nos comentários aí pra porta não não andar a pessoa, né quer fazer um vídeo aí pra vocês verem na real como é que eu converso assim mesmo que eu converso e ai gente tem até uns banquinhos aqui também que a gente vai transformar tem muita coisa bacana que vai rolar por aqui eu espero muito que vocês gostem e me acompanhem então sempre vai ter episódios da casinha tá então quando tiver episódios da casinha esse é o primeiro episódio que é um tourzinho, né da casinha tá então ela tem mais ou menos assim ó uns 3 metros e pouquinho na largura aquela parte de trás lá também acho que mais ou menos aqui ela deve ter uns 6 metros então 3 por 6 alguma coisa assim é tipo uma kitnet e eu vou arrumar aqui também um espaçozinho pras crianças brincarem enfim ah, por que que eu fiquei aqui também? eu poderia ter ficado dentro da casa da minha mãe ou da minha sogra mas quando a gente tinha casalzinho novo e ai ela tinha essa casinha aqui atrás que ela fazia uma cozinha sabe aquela cozinha de trás de casa? então minha sogra fazia aqui nesse espaço ai a gente ah, não vamos é vamos ficar naquela casinha né que daí é né casalzinho novo tudo isso agora ela tem um outro espaçozinho ali que ela tem a cozinhazinha de trás também que ela gosta que eu já fiz vídeo mostrando receita pra vocês aqui no canal mas é isso gente vem comigo me acompanha aí nessa diversão de deixar esse ambiente super gostoso pra gente gravar vídeos pra gente conviver aqui também eu vou fazer uma mini cozinha provavelmente aqui também aqui vai sair receitinha as mesmas postas vai sair muita coisinha legal brincando de casinha comigo e vai ser muito gostoso e a ideia aqui também é poder compartilhar com vocês muitos DIY muito faça você mesmo muita coisa assim barata e econômica porque se você às vezes mora numa casa mais simples ou até mesmo numa casa alugada e você quer deixar um ambiente mais bonitinho gente dá certo sim por exemplo aqui nessa casa a gente não vai mudar nada de peças por exemplo de chão ah vou mudar madeira só que não não eu falei não não né tipo vou pegar a casinha e vou arrumar ela do jeito que ela tá não é porque essa não é a intenção de reformar a casa nada disso não estou morando aqui né então não é essa a intenção senão de repente né teria que fazer outra casa talvez talvez ou não né mas porque a ideia realmente é vir aqui e passar para vocês coisas que vocês podem fazer na casa de vocês porque eu já vi gente com casa bem simples quando eu era pequena mesmo morava em casa super simples e aí acabava ficando assim sem decorar sem nada um dia quando tiver minha casa ou então ai quando a gente demolir essa aqui construir outra não gente não espera para depois dá para fazer coisas mais baratinhas e econômicas né para deixar um ambiente gostosinho e você se diverte isso eu tô falando para quem gosta disso tá então é isso se você não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo isso gente para acompanhar muita coisa bacana que tem aqui sobre decoração de festa sobre atividades infantis muitas coisas lá de casa também e deixe seu comentário aqui embaixo também então é isso um grande beijo até o próximo vídeo tchau